Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosado no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale só que antes eu quero falar sobre stealth e controles se você está procurando um novo controle de PS4 ou Xbox ou até mesmo você quer entrar no mundo competitivo dos games tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e usando o cupom de desconto VAGABS você ganha desconto aí na compra do seu produto dá uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar e bom manos, para começar eu vou falar da atualização do update da versão 8.3 a data e o horário do update já foi anunciado pela Epic Games lá no Twitter oficial do Fortnite olhem só o que eles colocaram hora de recarregar seja o herói que seu esquadrão precisa na atualização da versão 8.3 a manutenção começa amanhã 10 de abril às 5 horas da manhã no horário de Brasília então fiquem ligados amanhã logo cedo aqui no canal porque estarei trazendo todas as novidades o mais rápido possível para vocês e essa atualização promete bastante novidade uma das coisas que vai chegar amanhã é a van de reinicialização que já foi anunciada na aba de notícias do jogo e que vai trazer essa parada de ressuscitar os amigos já depois deles serem finalizados vamos ver se vai ser uma mecânica boa para o jogo ou não e também a mudança na resolução aí nos modos competitivos que gerou bastante polêmica nessa última semana essa mudança de resolução não é confirmada que vai chegar amanhã lá no site da Epic semana passada eles colocaram que uma atualização próxima eles irão proibir o aspecto 4x3 nos modos competitivos isso incluindo o modo arena mas ainda não se sabe se será na atualização de amanhã obviamente se chegar essa mudança eu vou trazer aqui no canal também cobrindo todas as novidades e um detalhe bem importante é sobre a mudança que eu citei no vídeo de ontem da bola do hamster eu falei no vídeo de ontem que a mudança ia acontecer ainda nessa semana de você conseguir atirar através do vidro da bola que ela não vai tancar mais o dano pois bem, essa mudança não será lançada nessa semana porque hoje de manhã o membro da Epic publicou o seguinte lá no Reddit e aí pessoal, nas notas do patch da versão 8.2 mencionamos que faremos um ajuste que permitisse que os jogadores atirassem através do vidro da bola do hamster essa funcionalidade não estará na atualização do patch 8.3 que será lançada ainda nessa semana ainda estamos aprimorando essa alteração e entraremos em contato assim que ela estiver pronta ou seja, rapaziada essa função que a bola do hamster tem de tancar bastante dano não será nerfada nessa semana e esse é um detalhe muito importante porque já nesse final de semana, no dia 13 de abril começa o torneio online da Copa do Mundo do Fortnite então se você for disputar esse torneio fique ligado porque a bola do hamster continuará tancando bastante dano tenho certeza que muita gente vai utilizar esse veículo durante essas partidas mas eles falaram que em breve estarão fazendo essas mudanças no veículo ou seja, vão nerfar a bola do hamster fazendo com que você atire através do vidro do veículo mas por enquanto, essa mudança não será lançada eu até peço desculpas aqui pra vocês porque no vídeo de ontem eu falei que essa mudança irá acontecer nessa semana mas eu não tive culpa porque ele falou hoje de manhã que essa mudança não vai acontecer durante essa semana, beleza? só pra vocês não me xingar aqui já que eu não tive culpa desse pequeno detalhe e já se preparem porque amanhã é bem provável que tenham várias mudanças no mapa em toda atualização importante ocorrem várias mudanças na ilha e amanhã provavelmente não vai ser diferente eles já revelaram pra nós uma dessas mudanças lá no vídeo da van da reinicialização dá pra ver no fundo que tem a cabeça do tomate em via do varejo ou seja, o tomatão, a cabeça do tomate antigo vai voltar na ilha do jogo e além disso, o helicóptero se moveu novamente agora ele pousou no lago do Saki realmente, ele está investigando alguma coisa ali perto do lago que provavelmente é o bunker de metal que foi revelado na última escavação então pode ser que amanhã tenha outra mudança envolvendo esse helicóptero e a história do jogo enfim, a gente vai descobrir tudo isso amanhã e é claro, vou trazer o vídeo das novidades do mapa amanhã pra vocês também e a última novidade que eu tenho pra falar pra vocês sobre o patch 8.3 que será lançado amanhã é sobre o novo modo de jogo o modo se chama Reverse Gun Game ele foi encontrado nos arquivos do jogo ainda na semana passada mas por enquanto não foi lançado e ele pode ser lançado amanhã junto com o update e o modo funciona mais ou menos assim a descrição dele diz o seguinte todos os jogadores começam com a mesma arma poderosa eliminar um jogador concede uma arma de poder ligeiramente menor o primeiro a passar por todas as armas do melhor ao pior ganha a partida esse modo existe em vários jogos, tá ligado? só que no Fortnite ele vai ser invertido porque nos outros jogos geralmente é da pior arma pra melhor você começa com uma pistolinha, vai evoluindo mas esse modo foi encontrado que vai ser ao contrário você começa com uma Scar, por exemplo e você ao eliminar os oponentes vai pegando uma arma pior, tá ligado? com certeza seria um modo muito diferente e bem divertido acho que seria bem legal e os Likers encontraram nos arquivos que o modo será limitado a 20 jogadores por lobby mas é claro que quando ele for lançado isso pode acabar mudando esse modo parece ser bem maneiro e geralmente depois das atualizações um novo modo é lançado então esse modo tem chance sim de ser lançado amanhã logo depois do lançamento do patch 8.3 aí por volta das 10 horas da manhã quem sabe claro que isso não está confirmado mas como esse modo já foi encontrado nos arquivos do jogo tudo indica que ele será lançado muito em breve e bom manos agora eu quero falar de outro assunto aqui né fugindo um pouco aí do assunto da atualização de amanhã eu quero falar sobre as skins de basquete essas duas skins tanto do homem quanto da mulher não aparecem na loja há muito, muito tempo pra ser mais exato há quase 9 meses amanhã vai completar 9 meses que elas não retornam no jogo e é o seguinte elas foram lançadas no mesmo dia no dia 1 de junho do ano passado exatamente no dia que começou as finais da NBA pra quem não sabe a NBA é a principal liga de basquete da América do Norte e essas skins de basquete foram as primeiras lançadas no Fortnite com o tema de esportes depois eles lançaram as skins de futebol futebol americano jogador de tênis jogador de beisebol enfim vários esportes mas o primeiro foi o basquete e eu acho que todo mundo já deve saber que as skins de esportes só voltam a loja do jogo quando tem algum evento de tal esporte importante na vida real isso aconteceu com todas as skins por exemplo as skins de futebol americano ficaram um bom tempo sem aparecer e elas voltaram no Super Bowl que é a final da liga de futebol americano né aí dos Estados Unidos as skins de futebol é a mesma coisa elas ficaram um bom tempo sem aparecer voltaram no início das oitavas de final da UEFA Champions League e ontem elas apareceram de novo na loja porque hoje começa as quartas de final da UEFA Champions League aí você vai lá e me pergunta ah e as skins de basquete quando que irão voltar? pra responder essa pergunta obviamente a gente tem que analisar os principais eventos de basquete na vida real no caso da principal liga de basquete da América do Norte a NBA pois bem as finais da NBA começam no início de junho no mesmo período do ano passado em que as skins foram lançadas no Fortnite então essa é uma data muito, muito provável em que as skins podem estar retornando no jogo no início de junho ou até mesmo no final de maio e não tem como eu cravar também aqui uma data exata tá ligado? mas nesse período é provável que elas vão retornar no jogo isso é claro apenas uma teoria nada está confirmado aí você me pergunta também ah, porque tu tá fazendo então esse vídeo hoje? sendo que elas podem voltar somente no jogo no final do mês que vem ou no início de junho é que é o seguinte os playoffs da NBA começam já nesse final de semana então existe sim uma possibilidade delas retornarem em algum dia até a semana que vem mas como eu disse antes são apenas teorias nada está confirmado mas eu acho bem legal compartilhar isso aqui com vocês porque eu sei que tem muita gente querendo saber quando é possível retornar as skins de basquete na loja e há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando das skins de futebol elas estavam um bom tempo sem aparecer no jogo e naquele vídeo eu falei que elas poderiam retornar no início das oitavas de final da UEFA Champions League e foi exatamente o que aconteceu mas eu deixei bem claro naquele vídeo que se tratava apenas de uma teoria poderia acontecer delas não retornar na data que eu citei mas elas realmente voltaram e nesse vídeo eu quero deixar bem claro a mesma coisa as datas que eu falei do retorno das skins de basquete são apenas teorias, tá? nada, nada mesmo está confirmado pela Epic Games e por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre itens gratuitos para quem possui o Salve o Mundo aí no Battle Royale muita gente está me perguntando sobre isso nos últimos dias então eu vou responder aqui para vocês é o seguinte há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre essa picareta e essa Azadelta naquela época esses dois itens foram encontrados nos arquivos do jogo e seriam recompensas gratuitas exclusivas para quem possui o Salve o Mundo aí no Fortnite Battle Royale só que rapaziada na atualização do patch 8.2 que ocorreu há mais ou menos umas duas semanas atrás esses itens foram deletados dos arquivos do jogo muitos leakers falaram que não encontraram mais esses itens mas vale lembrar que muitos itens que são excluídos dos arquivos ou melhor dizendo melhor protegidos pela Epic Games acabam sendo lançados futuramente no jogo então pode ser que esses itens ainda sejam lançados mais tarde mas por enquanto eles estão digamos que escondidos então é bem provável que eles não serão lançados em breve se tiver outra novidade sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje e também fiquem ligados no canal amanhã logo cedo estarei trazendo todas as novidades do patch 8.3 que promete muita, muita coisa nova aí no Fortnite Battle Royale e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para os seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas novidades e também para aquele seu amigo que adora as skins de basquete que está muito ansioso por retorno delas para ele ficar sabendo as possíveis datas em que elas podem voltar à loja de itens do jogo então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! e aí e aí